Aleluia A alva a luz do dia arraia, lá estava a cena que me impressionou O anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou, jamais desistiu Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia pra mim Sem com a bênção na mão, de tanto ele insistiu O anjo lhe tocou, e abençoado ele pôde Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando se ouviu tocar Não posso mais ficar sem sentir, nada vai impedir A unção de Deus sobre mim, aleluia Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando se ouviu tocar Não posso mais ficar sem sentir, nada vai impedir A unção de Deus sobre mim, aleluia Se você vem aqui para participar desse lindo DVD Abra o teu coração, abra a tua boca e deixa Jesus é de mim Aleluia E não sai daqui sem tua bênção Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali Sem tua bênção na mão, de tanto ele insistiu O anjo lhe tocou, e abençoado ele pôde Cante comigo Agora eu não vou sair daqui Só saio quando se ouviu tocar Não posso mais ficar sem sentir, nada vai impedir A unção de Deus sobre mim, aleluia A unção de Deus sobre mim, aleluia Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando se ouviu tocar Não posso mais ficar sem sentir, nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando se ouviu tocar Não posso mais ficar sem sentir, sem ti E nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Cante comigo Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando se ouviu tocar Não posso mais ficar sem sentir, sem ti E nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Jesus é lindo Ele merece o melhor de nós, aleluia Ele provou o seu amor para conosco da cruz do Calvário Louvado e bendito seja o nome do Senhor Aleluia, Tenente Adilson Obrigadão, hein? Aleluia Tua presença aqui foi muito importante Aleluia Glória a Deus Aleluia Só o Senhor é Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Obrigado.